Alô amigo churrasqueiro, essa receita impressiona em qualquer churrasco. Se você tem aí um final de semana, não sabe o que vai fazer, então ó, assiste esse vídeo, você vai aprender e impressionar todos os seus amigos. Picanha angus com pão de alho poró. Olha o espetáculo disso. Quando você está indo para o churrasco e sabe que vai ter picanha, a gente fica até bem mais animado, né? Porque o trem é bom, o trem é bom demais, só. Mas o que é bom, pode ficar melhor ainda, né? Olha só o jeito que eu vou fazer essa picanha. Primeiro, o bom churrasco, lógico, começa na hora da compra. Você tem que escolher uma picanha, com uma boa capa de gordura, e sempre ser cortada na terceira veia. Olha, essa aqui está bem no limite da terceira veia, olha que espetáculo. Daqui para cá, é colchão duro. E por falar em colchão duro, faz um comentário para mim, se você já foi Enganado por um açougueiro aí da vida, de comprar gato por lebre. Conta aí para a gente. Essa picanha, eu vou cortar aqui nos bifões, de dois dedos. Olha, uns belos bifões aqui. Trenque Rouge. Olha que linda. Mas vem cá, vem cá. Olha só, o presente que o nosso parceiro da Grill Lady, mandou para a gente. A churrasqueira dos parça. Ela tem o suporte flutuante, tem a grelha de apoio, para você descansar a carne. E olha o design dessa menina, olha que coisa mais linda. Se você tem aí um parça, você tem que dar uma dessa para ele. E aproveita, que a Grill Lady, está com uma promoção, utilizando o cupom churrasqueado, 20% de desconto. Mas vem cá, olha só como é que ela é prática, e fácil de churrasquear. Ela é muito leve, é portátil. Você pode levar para qualquer lugar da sua casa, fazer churrasque em cima da mesa, no barco, aonde você quiser. Além de que, ela é feita com um material super resistente. Sem contar, que ela é 100% inox. Como ela é um design menor, eu recomendo, você utilizar pedaços menores de carvão, na hora de você for acender. Bota o carvão, bem no meio dela aqui. Eu estou utilizando aqui, para essa churrasqueada, um quilo de carvão. Aí eu boto aqui, álcool em gel, bem no meio dela, porque álcool em gel não explode. Risca o fósforo, pronto. Deixa formar o braseirão ali, sossegado. Enquanto forma o braseirão, eu vou temperar a nossa picanha. Vou pegar alho, macetar esse alho. Macetou, e passar por toda a picanha, para pegar aquele gostinho gostoso de alho. Vira do outro lado, passa também. Salpica sal. Eu estou usando aqui, sal de parrilha, mas você pode usar o sal grosso, sal fino. Só não pode exagerar. Sal de mais, jamais. Sal de menos, você consegue corrigir. Ei, trem que ruge sou. Agora, eu quero ver essa minha churrasqueira, é dos parça mesmo. Braseiro nela, nessa picanha aqui. Braseiro forte. Essa aqui é 10 centímetros da brasa, que ela é menorzinha. Eu vou dar uma selada na gordura. E a tendência, é a gordura cair no braseiro, levantar a lavareda. Não apavora não. Enquanto está selando ali, eu vou fazer o seguinte, vou preparar o nosso pão de alho poró. Pão de alho poró. Lógico que nós vamos usar, alho poró. Tira esse belenguetinho aqui. Que bonitinho. Nós vamos cortar em rodelas, esse nosso alho poró. Esse aqui você usa para fazer um belo caldo. Agora você corta em pedacinhos menores assim. Deixa eu ir lá, selar o outro lado da nossa picanha. Agora, uh, 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 coisa linda, ó. Agora vou selar o outro lado dela. Enquanto selar o outro lado, vamos finalizar o nosso pão de alho poró. Vamos botar aqui numa cumbuca, que eu peguei emprestado a minha sogra. E vamos acrescentar, manteiga, ponto de pomada, requeijão cremoso. Olha que lindo. Queijo provolone ralado, misturou. Olha que bonito. Olha o alho poró, que charme que fica. Aí você vai pegar pão, qualquer tipo de pão. Pode ser pão francês, como esse que eu estou usando aqui. Pão de hambúrguer, pão de cachorro quente, qualquer pão. Dê um pique no meio, sem separar as partes. Divide em três, sem separar as partes. E vamos rechear, com o nosso alho poró. Bem generoso mesmo. Vou passar aqui em cima. Opa! Olha só a importância da nossa churrasqueira. Caiu gordura, levantou na vareta. Aí você muda a grelha de lugar, e deixa o fogo acalmar. Uma outra dica, é, se o fogo persistir, você usa um rastelinho. E espalhar as brasas. Para que a cinza que estão embaixo, mova por cima do carvão. E agora vamos continuar a preparar o nosso pão de alho. Mesmo processo. Dá um pique no meio, divide em três. Se o pão for maior, você corta mais vezes. E bastante recheio, de alho poró. Três belos pão de alho, daqui a pouco eu faço mais. Eu gosto do queijinho que sobrou. Jogar por cima assim, ele dá uma tostadinha aqui. Fica um espetáculo. Só para fazer charme. Agora vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui, uma grelha de apoio. Eu vou colocar a nossa carne lá. Para ela chegar no ponto desejado. Enquanto isso, braseiro no nosso pão de alho. Começa assando a parte de baixo. Depois a gente vai virando, até ele ficar crocante. Já já vai ser aquele trabalhão. Pão de alho prontinho. Pão de alho prontinho. Uma coisa mais linda. Olha. Olha. Espetáculo. Caramba, coisa mais linda. Que fofo. A nossa picanha pronta. De encher os olhos. Essa churrasqueira é dos parça. Se você tem um parça, você tem que presentear ele com uma dessa. Porque é um trem rouge. Agora é chop nela. Olha. Bem no meio. Olha o ponto dessa carne. Coisa mais linda desse moto. Olha. Pão. Olha. Crocância. Crack. Olha o recheio. Olha. E o cheiro de paixão que está aqui. Hum. Olha. Hum. Hum. O sabor é bem mais suave. Gente, que espetáculo. Brincadeira. Essa churrasqueira dos parça. Olha o ponto que ela proporcionou nessa picanha aqui também. Coisa do outro mundo. Chop nela. Hum. 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 Bom. Muito bom. Espetáculo. Pão de alho poró. Hum. Picanha dos parça. Hum. 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 Pão de alho poró. Picanha dos parça. Hum. 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 Caramba. Boa churrasqueada a todos. Tá parecendo o cabelo do caboclo lá da Grylland. Pedro. 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 Legenda Adriana Zanotto